Ué, as ondas passando aqui por dentro Ué, ia ser maneiro se tiver É, que negócio, a gente veio aqui, eu e o Dinato Chamam todo mundo pra jogar, não entra em ninguém Aí depois ficou reclamando Que a gente não chama, é foda Aí quando chama não vem ninguém É, Grand Prix na Ilha, isso aqui foi o que eu Caramba, tu viu ali que tinha um defunto lá atrás? Não Calma aí, deixa eu olhar pra trás Eu vi, tipo Tu não viu o defunto ali não? Não Caraca, ele já tá jogando todo o jogo de terror Não, não, tá ali, tá na imagem, tá gravado Caralho, mano Olha o que eu vi, foi tipo As ondas batendo e subindo na água É, mano, os espíritos malignos estão perseguindo até no GTA É, eu acho que é isso aí, ele já tá Assombrado, véi É pra ver o jogo de terror Isso aqui é um GP que fizeram Isso aqui é entre as ilhas Mas os caras construíram as paradas entre as ilhas no meio do mar E botaram as plataformas, conectaram tudo e fizeram uma parada aqui É, rapaz O que você tá vendo, Jonathan? Tô Você tá na minha direção aqui, Pedro, né? Não, é o que eu fiquei olhando pra trás lá Pra ver se achava o espírito maligno Eu não achei não É, então sumiu Só eu que tá vendo, tá, ó Tá maluco Vou jogar ontem aquele... da boneca lá Ah, eu tenho que achar É maneiro? Tá maluco Ah, eu acho que... Será que eu já vi isso aí? Eita, aqui, ó o de fundo, ele tá aqui sim Moleque, tá aqui, caraca Caralho, Deus, eu tô aqui Tu não viu não? Não aparece pra você? Não, mano É só eu, só comigo mesmo E esse espírito maligno Tá falando, tá assombrado É, maluco Tá amarrado O espírito quer que você volte lá pro... Eita Tá doido O mundo deles Ô, Jonathan, pra falar uma coisa Você tá com a roupa... Com uma roupa verde? Toa Eu acho que o que eu disse Que eu velho é você, hein Será, cara? É, rapaz Minha alma penada ali É uma... Pode ser que seja uma premonição Caralho Meu Deus, agora tem que ir bem sicko Olha, as ondas passam Colocando aqui por dentro Vai, e assim, mas a gente... É que negócio A gente veio aqui E o Dinato Chamam todo mundo pra jogar Não entra ninguém Aí depois ficou reclamando Que a gente não chama É foda Aí quando chama não vem ninguém É, filhadaço, puta Opa Bora Tá aí, tá Deixa eu ver se o seu... Pode ser interessante Esse circuito aqui De cortador de grama, hein Olha aqui, olha aqui Tá aqui, tá aqui, Dinato Tá aqui Não, para aí, Dejato Eu tô parado Eu tô parado É você mesmo, Dinato Tá, tá É o teu corpinho É o teu corpo Eu tô vendo aquela cara cheia de... Tô desburacado ali Cheio de negócio Caralho, mano Não tô vendo nada, não Não, pra mim aparece Olha pra você, não Que loucura, cara Pra você ver Será que eu morri, não sei? Anda pela sombra aí, hein É, eu vou ter que tomar cuidado aí, né Tá dando pra ver aqui Que o seu, né Tá comprometido É complicado Eita, eita Nossa, quase vi Rondando aqui, não é o Alexandre Barro Alexandre Barro Não, eu acho que... Não, eu acho que a gente faz isso aqui de funk É Isso é legal Ou de brioso, né Pode ser também Você que pode jogar com quase todos os carros, pode E tu pode botar todos especializados, hein, Dinato Então Isso, aí bota a volta só também, né Porque já é demais Deu a um ano pra chegar Aham Tem o cortador de grama Tem o... Eita, vira, vira, vira Calde golf Tem Fágio Fágio Autoporto, meu Deus Engraçado que os caras não fazem corrida por aí É, né, cara Então, eu acho maneiro assim quando é bem feito, né É O duro é que é difícil ser bem feito O espírito maligno continua aqui, né Caraca, a minha alma, rapaz É o fim? Nada faltado Pô, é assim, aconteceu O quê? O que aconteceu? Já, já Eu nunca vi um... Ficar assim, sei lá, onde Não é não Entendeu Eles estão perseguindo Eu vou ter que ver esse vídeo Tem jeito O foda assim, tipo Vou lá olhar no vídeo e não ter nada, tá ligado? Eita, cara Aí, aí complica Aí Você tá Descobrindo um dom aí Que você não sabe Achava que não tinha Exatamente Viver espíritos Eita Mano, minha moto não tá personalizada Tá devagar Eita, vira, vira, vira Bem feito isso aqui Eu gostei Acabou Ficou maneiro Ficou maneiro Só que tem até o ride Essa bagaça aí Ih, rapaz, chovendo ainda Ih, as ondas As ondas Entrou um malandro ainda aí Moleque, agora as ondas vão ficar sinistra Ah, é mesmo chovendo Nossa, vai ter praticamente Vamos lá, uma volta só Seja que Deus quiser, hein Ih, rapaz Ih, rapaz Descobrindo dessa vez Ô, DJ Calma aí Calma aí Caraca Tá bom a merda Fazer curva aqui, vai Mano Essa porra não corre, cara Ué, tô aqui Caraca, moleque Tá muito ruim Pra fazer curva com isso aqui Cacete E o cara rodou ali, hein Porra Eita onda, moleque Quase me levou Esse bicho aqui é tão lerdo Que quando vem a onda Dá tempo de ela Tá ligado Voltar Dá pra passar inteira É Vai merda Vai merda Acelera Acelera Acelera, Jesus Caralho, moleque Nossa Aí, DJ A gente tinha que fazer umas corridas Rally Já jogou? Como assim? Corrida tipo assim Fica Dois bonecos num veículo só Um Ah, sim Tá ligado Eu acho maneiro, cara Mas, pô Poucas corridas que liberam isso Não Todas corridas liberam Bom, essas novas não, né Porque o O cara Caraca, Zonda Fecha lá Mas As antigas Olha as ondas, moleque Pegar um surf Pegar uma onda Eita Caraca Meu Deus Eles tão muito na minha frente, cara O Astug é um Meio lerdo mesmo, né Eita Olha a onda Aí dá pra cortar a cana Caralho, maluco Olha isso Acho que eu vou ganhar, hein Acha Caraca Eita, moleque Bateu o bom daqui Que loucura Se bater de novo O carro vira Não, pelo amor de Deus Vai acabar esse cabelo Moleque Subiu um tsunami aqui Você não tá entendendo Caraca Eita Transcrição e Legendas por Quintena Coelho